Fim de ano tá chegando e a gente já começa a pensar naquelas comidas gostosas dessa época, né? Vários pratos, a ceia especial com a família, a gente sempre quer apresentar uma coisa nova, né? Claro que tem aquelas comidas tradicionais, a gente sabe disso, a gente sempre adora. Mas vamos inovar hoje no prato feito? A comida de hoje, ela não é tradicional, não, não é aquela comida típica, não. Ela é bem inovadora, diferente, criação de um goiano. O prato feito de hoje é um carnetone. É, não falei errado, não. Você vai aprender a fazer um carnetone e o goiano que criou esse carnetone, tá aqui do meu lado, é o Rafael, tudo bem, Rafael? Olá, tudo bem, tudo bem a todos? Me explica e explica pro pessoal de casa o que que é um carnetone e como que surgiu essa ideia? Bom, o carnetone ele veio pra simbolizar o Natal, né? Especificamente pro Natal. E essa ideia veio porque a gente já trabalha com carne há muitos anos e que eu quis inovar, quis trazer algo novo e diferente. Aí veio essa pegada do carnetone aí. E agora você vai pegar o papel e a caneta que eu vou te passar todos os ingredientes e a gente vai fazer junto esse carnetone. O que você acha? Anota aí! Para fazer o carnetone você vai precisar de 1 kg de fraldinha moída, 100 gramas de bacon, 100 gramas de queijo coalho, 200 gramas de mozzarela, 200 gramas de catupiry, 200 gramas de cheddar, 200 gramas de 4 queijos, ervas finas e tomate seco. Para cobrir você vai precisar de 3 fatias de bacon fatiado, chumichuri e tomate cereja. Aqui a gente tem uma fraldinha, tá gente? Ela é um pouquinho mais gordinha pra dar liga, tá bom? Por isso que ela tem um pouquinho mais de gordura. Aí aqui a gente adiciona o sal. Adiciona ela. O chimichuri ou tempero é a gosto, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho. Você gosta bem temperado, né? É melhor, né? Pelo visto o Rafael é daquele que gosta de bastante tempero. A gente mexe ela bem. Temperos misturados? Isso, agora vamos adicionar o queijo e aí com o bacon. Que é pra dar aquele sabor e cheiro na hora que tá assando, sabe? Ai, ai, ai. Dá o diferencial. Eita! E o bom do Rafael é que ele não misera não, né? O tanto de bacon, não... Olha o tanto de queijo. Esse é o queijo coalho? Esse é o queijo coalho. Vai ficar tudo misturadinho. Vamos lá. Queijo misturado, bacon misturado. Isso, agora a gente vai formar ele, vamos chapear a carne, certo? Aí você tá usando aqueles plásticos, aquele que vem no rolinho e compra normal. Isso, normal. Aí eu uso o diâmetro de 35 por 45, tá? Entendi, que fica melhor. Coloca tudo aí dentro agora. Tudo. Rafael, amassadinho, agora a gente vai tirar do plástico. Isso, vamos tirar do plástico aqui pra formar ele agora. Pega a forma redonda. Isso. Forma de torta mesmo, que o pessoal usa pra torta, né? Agora vamos lá agora. Você tá acostumado a cozinhar há muito tempo, Rafael? Aham, sim, direto eu faço algumas coisinhas aí, diferente aí. Olha. Pra comer. Tá vendo, homens? Não tem desculpa. E a receita é fácil, viu? Aqui ele pegou, ele estraga um pouquinho. Aí vai dar certo. Sai moldando. Isso. Aí, como é carne, né? Não fica perfeito a 100%. O negócio é formar ele aqui. Isso. Rafael, é normal, eu tô lá em casa, eu vou fazer a carne quebrar, né? Dar essa despedaçada. Isso aqui, essas partes que quebraram, a gente vai usar pra fazer a tampa dele. Ah, tá. Entendeu? Então é normal, não precisa desesperar, não. Não precisa falar que a minha receita deu errado, não. Não, não, isso é normal e acontece mesmo. Bora rechear isso, então. Vamos, vamos começar pelo cheddar, né? Cheddar. Cheddar nele. Ó, Rafaela, essa embalagem com cheddar, com quatro queijos do Catupiry, a gente encontra no supermercado, na distribuição. Não é diferenciado, eu gosto de colocar um pouquinho de tomate seco. Hum, tomate seco. Só a salpicada mesmo, tá? É a gosto, não precisa ter quantidade específica. Não, quiser colocar também, não coloca. Quiser jogar ali um oréganozinho, um outro temperinho, também pode. Na verdade, você pode brincar com tempero e com recheio, né? Eu gosto de usar muito isso aí. Então aqui, até se você gostar de agridoce, pode colocar uma uva passa. Olha. Que fica bom. Que é a cara do Natal. Exatamente. Que é a tradição do Natal. Tem gente que não gosta da tal da uva passa, tadinha. Isso. Joga uma uva passa aí que vai ficar maravilhoso. Fica muito bom. Aí a gente coloca mais um pouquinho dos recheios, tá? Rafael, não tem miséria nos recheios. Ah, não pode ter, não. Recheio tá ok. Ok agora. E agora? Agora vamos cobrir ele, né? Bora cobrir. Vamos lá. Aí pega aquele resto da carne que sobrou. Isso. Aqui, ó. Pode colocar por cima. Faz uma tampinha. Faz uma tampinha com ele. Eu acho que a gente podia mudar o nome desse prato pra queijotone, né? Porque olha, gente, que tanto de queijo. É queijo por dentro, é queijo por fora. Muito queijo. Muito queijo. Rafael, agora vamos... Vamos decorar, né? A cobertura, decorar aí. Vamos fazer a... Que é a fatia do bacon e o tomate cereja. Isso. É bem simples mesmo, mas dá um diferencial. Depois já sabe. Fica muito gostoso. O bacon eu gosto de colocar ele aqui em volta. Pra travar esse bacon, galera, tem um segredinho aqui, ó. Palito de dente, tá? Você coloca um aqui. Aí vem com o tomate cereja. Agora eu tô curioso o seguinte. Aonde que você vai pôr espaçar? Que esse trem vai desmanchar e... Aí é outro segredo também. Rafael, agora... Agora vamos colocar ele na forma pra assar, que eu tô curiosa. Eu gosto de usar muito esse assar rápido aqui, ó. Aquele plástico próprio pra... É um plástico próprio pra pegar pra assar. Pra assar, pra ir pro povo. Isso, exatamente. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui, nesse momento aqui, vocês têm que tomar muito cuidado. Nossa, você não quer ficar nem perto. Pra não quebrar. Beleza? Aí, galera. Aí, ó. Segurou ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui dentro. Confesso que fiquei tensa com esse momento. Ah, é. Mas deu tudo certo. Aham. Rafael, eu posso fazer ele e botar no meu congelador. Tipo assim, lá na noite de Natal, no dia, não quero ter aquela corrida com comida. Faço uns dois dias antes, boto no congelador. Exatamente. Na verdade, eu recomendo fazer assim, tá? Você pegar, você congelar ele antes de fazer esse processo aqui. Porque aqui, como ele tá muito molinho, aí pode ser que dê algum... Ele quebra, ele abre. Eu posso pegar ele aqui já pronto. Bota no congeladorzinho ali e depois eu só coloco aqui. Isso, não tem problema. Bota pra assar. Bota pra assar. Carnetone prontinho mesmo. Vamos cortar ele? Chegou aquela hora gostosa. E aí, Rafael? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se querem fazer bonito na ceia de Natal, podem literalmente pegar essa receita do Carnetone e fazer, porque é maravilhosa. Rafael, você tá de parabéns. Que invenção maravilhosa. E gostosa, né? E gostosa. Agora é o seguinte, perdeu? Ligou a televisão agora, não conseguiu pegar os ingredientes? Corre lá pro canal do YouTube da Record TV Goiás, que tá lá o passo a passo pra você fazer essa delícia. Eu vou ter que terminar de comer ela, né? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto